Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais um look do dia e hoje é para ir a uma festa de aniversário, portanto é um almoço de aniversário de uma amiga minha e então é no restaurante, então hoje tive que ir ver aqui os vestidos, escolher, escolhi um vestidinho, até porque ainda está calor, o tempo ainda está bom, portanto ainda fui aqui no amarelo, ainda escolhi um amarelo para usar então hoje. Então o vestido, vou-vos mostrar o vestido, é assim, é da Zara o vestido, portanto é assim, tem a manga aqui um bocadinho alta assim, faz assim um altinho, assim, estão a ver, mas o decote depois aqui é assim redondo, assim aberto, estão a ver, é a manquinha curta, é assim para baixo, é assim, estão a ver, fica larguinho assim ao corpo, estão a ver, escolhi uma sandália neutra, assim, é dourada e prateada, portanto mete assim os dois tons, sim com um salto também que não é muito alto, assim para estar confortável ao mesmo tempo, não vou assessorizar mais, assim, a sandália, esta é da, é da Mango, esta é da Mango, exatamente, comprei o ano passado já na Mango, e é só, portanto como eu estava a dizer, não vou assessorizar assim muito mais, não vou pôr mais nada, porque o vestido já é assim, vou-vos mostrar como é que é o vestido, ele tem um carinho de decote também atrás, e depois tem o fechinho, assim, estão a ver, é muito confortável, é um tecido assim, ainda, é médio assim, não é assim muito fininho, mas tem assim um cair, acaba por ter assim um cair pesado, assim, estão a ver, mas acho que está bom para o tempo, vamos ver. Vou-vos também dizer o que escolhi para batom, e hoje escolhi assim um da Gama Smart, um batom da Gama Smart, o 404, sim, como é assim para almoçar mesmo, sabem, eu não gosto de levar aqueles que são muito mate, aqueles batons muito mate, que depois temos que ir reaplicar, porque se ficar a notar a diferença, quanto comemos, pronto, não gosto muito, então, este é assim um cremoso, é muito natural, acaba por ser muito natural, acho que liga bem assim com o vestido e isso, portanto, é o 404, é um tom muito bonito, dos da Gama Smart, vão dar-me a vista de olhos, porque eles custam 3,95€, e é um batom que eu aconselho muito, assim, este 404, de perfume, escolhi para pôr, e como é assim uma festa, hoje escolhi aqui o Body, o Burberry Body, assim é que é, este é o Burberry Body Intense, portanto, é assim, é um perfume que se mantém muito bem na pele, na minha pele este perfume que me dura, eu sei que me vai durar até chegar a casa, portanto, acho que tem um poder de fixação e assim, de projeção muito bom na minha pele, e é um cheiro assim, é mesmo maravilhoso, é assim um cheiro floral, mas ao mesmo tempo, é assim, não é, não é propriamente um cheiro quente, mas é um cheiro envolvente, sabem, portanto, eu gosto, assim, quando tenho qualquer, assim, qualquer festa, qualquer evento, assim, onde vá, é um dos perfumes que eu gosto muito de usar, aqui assim, então, o Burberry Body, a embalagem assim, o frasco é lindo, portanto, assim, o Burberry Body, podem comprar em muito sítio nas perfumarias cá, também podem comprar nas perfumarias online, na Primor, há muitas, assim, que têm na Notino, têm este perfume, às vezes têm também promoções, portanto, sou sobre ele, portanto, acho que é um perfume que se consegue, assim, é um preço razoável, porque os perfumes são caríssimos, mas cá, então, é um horror, mas se procurarem, tenho a certeza que conseguem aí um preço bom para ele numa destas perfumarias. E pronto, ah, vou-vos dizer também, antes de terminar, qual é o verniz, eu escolhi, eu pus igual, nos pés e nas mãos, não sei se conseguem ver, talvez assim se consiga ver, é da Clichê Gel Effect, o número 73, é o Clichê Gel Effect 73, então, aqui fiz, como era assim, para um evento, fiz nos pés e nas mãos igual, portanto, pus também em pedicure, assim, igual, assim fica tudo igual, não é uma coisa que eu costumo fazer muito, assim, por igual, sabem, mas como é assim, para uma ocasião especial, às vezes faço também, portanto, já sabem, aqui, então, o vestido, espero que tenham gostado, divirtam-se, eu espero também divertir-me muito, espero que seja um almoço bom, assim, com um peixinho grelhado, em princípio, vamos ver, ou almoço de nariz, pronto, já estou, já estou com fome, se calhar, já só estou a pensar na comida, mas pronto, espero que tenham gostado, que tenham um excelente dia, encontramos-nos no próximo vídeo, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal, não se esqueçam, beijinhos!